1 contra 10 nosso querido sétimo hokak foi encurralado lá pela organização dos ninjas mais procurados do mundo e agora eu te pergunto será que os akatsuki lutando todos juntos eles conseguiriam colocar de vez o naruto debaixo da lápide? ou será que o nosso querido narutinho hokage iria conseguir dizimar sozinho a maior organização criminosa do mundo? e aí quem venceria? vamos ver Ei Nerd Trunks, Peter aqui já pensou você poder criar sua própria luta na cabeça? poder imaginar os personagens, criar essa luta, fazer um mangá, criar seu próprio mangá galera ainda publicar na internet? pois é você pode aprender tudo isso mesmo sem saber nada de desenho zero zero, você pode aprender a se tornar um mangá profissional saber realmente a desenhar qualquer personagem de anime do zero vindo da sua cabeça no nosso treinamento desenhando animes que está ajudando assim milhares de pessoas muita gente que está chegando lá sem saber realmente desenhar nada e assim a gente fica impressionado com o que as pessoas estão fazendo, com os desenhos que elas estão fazendo e é incrível como elas elas mesmas ficam surpresas, então isso pode acontecer com vocês também vocês podem começar do zero e depois de uma semana já está desenhando seus primeiros personagens de anime e vocês mesmo vão ficar muito surpresos dá uma olhadinha, o link está aqui na descrição, vocês vão ver a quantidade de provas sociais, quantidade de gente falando bem do treinamento, tenho certeza que vocês vão se empolgar conhece o curso, vocês tem sete dias para testar, se vocês não gostarem, se achar que por exemplo não funciona para mim todo o seu dinheiro vai ser devolvido, não tem nem pergunta, mas testa porque eu tenho certeza que você vai abrir sua mente legal link na descrição desenhando animes, vamos lá depois do Naruto ter realizado o seu tão esperado sonho de virar Hokage, aliás até mesmo antes disso né ele já podia ser considerado um dos shinobi mais fortes de todos os templos do mundo né, com certeza Naruto principalmente durante a guerra ninja, ele ganhou muito poder, ele aperfeiçoou muitas técnicas que ele já tinha, que ele já sabia, tanto que a própria luta dele contra um Sasuke com o Rinnegan não me deixa mentir né mas a pergunta agora é a seguinte, será que o Naruto depois de ganhar todo esse poder depois de desenvolver novas transformações, especialmente agora com o título de sétimo Hokage conseguiria soar a Akatsuki inteira, os 10 de uma vez? será que você que aprecia tanto esse tipo de conteúdo, deixa o like para eu saber que é para sempre trazer novos vídeos assim? porque é você que decide, é você que faz isso, obrigado, vamos lá bom, primeiro de tudo, antes que vocês já comecem com ah Peter, mas não tem nem como comparar, o Naruto hoje em dia está muito forte né, tem nem como Akatsuki pensar em peitar ele olha eu acho que vale a pena repetir uma coisa, não é o Naruto contra um Akatsuki de cada vez é um Naruto contra Akatsuki inteira de uma vez, tá entendendo até agora? podemos continuar? podemos né? e Akatsuki lutando unida para derrotar um único alvo, pode fazer uns tragos sem tamanho tá? é uma potência, então sem mais enrolação vamos ver quem é que vai levar melhor comparação de níveis de poder, Akatsuki quem já jogou RPG vai entender o que eu vou falar agora, ok? vamos imaginar que o Naruto é o chefão e que Akatsuki é uma raid que luta em conjunto para derrotar ele e nessa raid a gente tem dois imortais que servem como tanque, Hidan e Kakuso dois mistos que podem tanto atacar o inimigo quanto segurar o dano que a equipe toma, Kisame e Konan dois que atacam a distância e são especialistas em armadilhas, Deidara e Sasori e três com habilidades especiais muito perigosas, Pen com Rinnegan, Obito com Kamui e Itachi com Suzano e Tsukuyomi e tem o Zetsu que... bem, é o Zetsu fazendo uma média geral do quadro de poder destrutivo, velocidade e resistência dos membros da Akatsuki a maioria está nos seguintes patamares, poder destrutivo e resistência nível estatal com os mais fracos como Hidan e Kakuso e outros mais fortes como Pen e Obito que podem chegar até o nível continental velocidade quase todo mundo no nível massivo e hipersônico né? uns para mais, outros para menos, mas ninguém chega a alcançar velocidades muito mais altas do tipo velocidade da luz e é claro a gente tem que considerar não só a velocidade nem a força bruta mas também o fato de que a gente está tratando de 10 ninjas ou seja, um arsenal imenso de técnicas juntas beleza, Peter, esses daí são os níveis da Akatsuki, agora eu quero saber o nível do Naruto bom, agora o bicho pega Naruto! como a gente está falando do Naruto atual a gente tem que considerar que já passou muito tempo desde que ele era aquele Naruto lá que teve que se esforçar para vencer o Kakuso, por exemplo nisso ele aumenta o arsenal dele de técnicas ganha novas transformações e principalmente agora ele tem o controle da Kurama se a gente fizer um apanhado geral dos feitos do Naruto no arco da Guerra Ninja algumas cenas do The Last, as aparições dele em Boruto o patamar de força, de resistência e de velocidade dele é uma coisa que chega até a espantar principalmente com o modo sábio em seus caminhos no arco da Guerra Ninja só os Rasen Shurikens do Naruto causavam ondas de impacto maiores do que os meteoros do Shibaku Tensei do Mandara e na luta dele contra o Sasuke, Peter na hora que a Super Rasen Shurikens da Kurama se chocam com a flecha de Indra o impacto é tão grande que a explosão pulveriza o Vale do Fim e tudo ao redor dele no filme do The Last então, que o Naruto peita o ataque do Toneri que literalmente parte a lua no meio com isso já dá pra gente ter uma ideia do patamar de força de resistência do Naruto atual ainda mais se a gente considerar o Naruto Hokage que aguentou os golpes do Momoshiki pós absorção do Kinshiki né e ainda consegue acompanhar ela em velocidade então em resumo a gente tem pro Naruto tá poder destrutivo e resistência nível estatal na forma base nível multistatal na forma biju nível continental na forma sábio dos 6 caminhos e se a gente contar então com a nova Barion Mode talvez chegue até a nível lunar se a gente considerar é claro né que ele estaria mais forte que o Momoshiki no auge velocidade velocidade bom, a velocidade do Naruto ainda é muito discutida né tem que diga que ele já chegou no nível de luz porque bateu de frente como o Momoshiki ou por ter desviado os raios da delta em Boruto inclusive uma luta que mostrou muitos feitos a favor do Narutinho né mas eu ainda assim acredito que ele ainda não chegou nesse nível apesar de que não dá pra negar que a velocidade do Naruto atual engole praticamente a velocidade da Akatsuki inteira bota, soma a velocidade de cada um da Akatsuki soma, bota um mais um lá e não dá pra comparar com o do Naruto bom, comparando o Naruto e a Akatsuki no papel tá chega até a ser covardia levando em conta o tanto que o Naruto evoluiu desde a luta contra o Penho até mesmo contra o Obito por exemplo né e o Obito ainda tinha vantagem do Molto Sábio dos 6 caminhos né coisa que ele não vai ter nessa luta Naruto tem uma velocidade maior uma resistência e uma quantidade de chakras altíssimas por conta da Kurama e a força então por mim se fala mas calma lá que Akatsuki não é carne seca não galera, calma aí vantagens, desvantagens e possibilidades né no mano a mano seria dificílimo conseguir segurar o Naruto atual ainda mais se fosse correr no auge e eu digo isso não só porque ele poderia criar superclones pra lutar com cada um mas os golpes de Naruto no auge, no geral tem um impacto que a maioria dos Akatsuki não iria resistir, nenhum deles mas bora lá a primeira coisa que Akatsuki precisaria fazer pra vencer o Naruto é pegar ele desprevenido e principalmente neutralizar ele rápido que na verdade é bem difícil de fazer hoje em dia já que o Naruto tem a habilidade de sentir qualquer ameaça contra ele e saber de onde essa ameaça vem pra poder reagir pra isso Akatsuki teria que ter um plano tendo em mente o seguinte força bruta não adianta Naruto é uma ameaça iminente precisa ser abatido o mais rápido possível se a luta acabar se estendendo vai ser um perigo pra Akatsuki né vai ser complicado eles continuarem a partir dali o único jeito de garantir que isso não aconteça é encurralando no Naruto uma armadilha que deixa ele vulnerável a duas ameaças mais perigosas Kamui e Tsukuyomi aí vamos lá as bombas do Deidara, os papéis da Konan os clones do Zetsu, a areia de ferro e as marionetes do Sasori seriam armadilhas usadas pra cercar o Naruto num perímetro com o Naruto cercado e com devidas distrações por parte dos quatro né com certeza o Naruto precisaria abrir uma brecha pra ser imobilizado pelo Shibaku Tensei do Pen transportado pra uma dimensão paralela com o Kamui do Obito e uma vez lá fosse surpreendido pelo Tsukuyomi do Itachi que seria o Ais na manga da Akatsuki apesar de até hoje no mangá a questão de um Jinchuriki poder ou não quebrar um Tsukuyomi infinito isso é várias vezes repetido né não só pelo Itachi mas também pelo Kakashi inclusive que o único meio de quebrar um Tsukuyomi é se a vítima for da mesma linhagem de sangue do usuário então se absolutamente tudo nessa situação desse certo Akatsuki teria uma chance né mas a possibilidade disso acontecer é muito pequena galera uma vez que o Naruto sentisse a ameaça uma vez que ele ativasse o modo biju a coisa muda totalmente de figura o manto da nove caudas deixa ele imune efeitos como veneno do Sasori os minions do Zetsu sei lá os ataques do Kisame os papéis da Konan principalmente a bomba C0 do Deida seria um ato suicida porque iria levar não só ele como parte do time junto gente Naruto já sobreviveu uma biju dama da dez caudas o que seria uma bomba C0 perto disso? o Kakuzu enfraquecido morreu com a Rasen Shuriken hoje em dia Naruto consegue fazer uns 20 de uma vez o Hidama precisaria de sangue do Naruto para completar o ritual dele e levando em conta a diferença de ranking dele para o Naruto atual especialmente com o manto da Kurama seria praticamente impossível agora vamos botar fogo nisso aqui ok? tem Obito e Itachi, vamos complicar um pouquinho Amaterasu e Suzano seriam inúteis num combate frente a frente o manto da nove caudas consegue isolar as chamas do Amaterasu e não deixa que elas encostem no Naruto assim como aconteceu na luta contra o Sasuke né? o maior perigo do Suzano seria o espelho Yata que se adapta inclusive e consegue defender qualquer tipo de ataque mas na boa eu acho que o biju raza o Shuriken por trás já dá conta do recado Sukuyono seria perigosíssimo mas conhecendo Itachi, Naruto poderia evitar ao máximo contato visual e hoje em dia né? com o modo sábio ele pode lutar sem nem nem olhar para o adversário basta que ele sinta a presença dele os 6 caminhos do Pain para o Naruto no biju mode podendo usar o avatar de Kurama e ainda por cima se clonar com ele pô, iria ser presa fácil Naruto resistiu aí, o Shinra Tensei e o Shibaku Tensei o Kamui do Obito seria um perigo realmente seria um perigo mas na guerra ninja Kurama conseguiu bolar uma estratégia de contra-ataque e ainda assim o Obito tem uma séria desvantagem ele precisa se materializar para atacar o Naruto Naruto hoje em dia é muito mais rápido que aquele na guerra ninja que já conseguiu inclusive explorar bem essa oportunidade logo galera, a única maneira que eu vejo o Obito fazendo um bom uso do Kamui seria se ele tivesse algum membro da Katsuki para dar cobertura do contrário, se ele cai no mano a mano com o Naruto atual ainda mais se a gente estiver falando do Naruto 6 caminhos tá? já pode até escolher a cor do caixão pois é, mansebos e mansebos o Naruto hoje em dia tá ruim de aturar, não dá pra Katsuki não então então o 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